Noite vazia e silenciosa, me diga as mentirinhas que eu sempre amei ouvir. Traga de volta o que uma vez me fez sorrir e repita as agridoces palavras até que meus ouvidos sangrem. Leve-me embora junto com a tua brilhante lua e me deixe no paraíso que eu tanto acreditei. Traga de volta o anjo que devotei, o mesmo anjo que jurou não me abandonar. Amém.